Sou um rio santo, não sequem isso de mim Eu me chamo São Francisco, mas me chamam Velho Chico Nas curvas de minhas veias, vi romances e mistérios Vi juras de guerra e paz, causando medo e rancor Vi o amor florescendo, bebi a minha lembrança De amores proibidos, eternamente irrigados Sou um rio santo Essa é a história que vamos contar Nas águas do rio Opará, nas águas do rio Má Vem aí, Velho Chico Seu novo romance das nove